Para quem procura aí um suporte para carro, esse aqui parece ser uma boa opção, não sei se encontra em qualquer loja, eu comprei esse aqui agora no retorno de uma viagem internacional no Duty Free, custou 13 dólares, tinha um desconto de 10%, então foi 11,70 né, mas ele parece ser de uma qualidade construtiva bem interessante, eu já tive um outro magnético desse no passado e funcionou bem durante um período substancial até, só que ele era chinesinho, uma qualidade bem baixa, então ele começou a ficar muito folgado as juntas dele e começou a descascar também, esse daqui é de uma marca i2go, i2go Pro, é uma marca que você encontra muito em aeroportos e postos de gasolina para cabo e carregador de celular, tanto de parede quanto de carro, carregadores de carro, então aqui vocês podem ver que eles recomendam a utilização tanto em mesa, tem que ser uma superfície não porosa para ventosa agarrar né, ou no para-brisa do carro, eu vou usar no carro, isso daqui, o que eu tenho hoje lá no carro não funciona muito bem, então como é que isso daqui funciona, vamos abrir aqui, ele quer fazer um unboxing e mostrar. uma caixinha dele, muito bem embalado, ele vem com o suporte em si, é como eu falei, a qualidade construtiva dele é bem interessante, materiais de bom gosto assim né, um toque gostoso, essa parte que é de silicone, o que eu acredito que vai ajudar bastante a segurar o telefone na posição né, porque o silicone ele tem uma adesão boa, e lógico tem imãs aqui atrás, aqui é uma porquinha para ajuste, você consegue regular ele aqui dessa forma, colocando na posição que você quer, você aperta ela e ele teoricamente segura, aqui atrás é suporte para cabo né, então você está carregando o celular, você pode engatar o cabo aqui atrás e para ele não puxar né, diretamente da porta USB, então aqui você abre liberando a ventosa e pressiona pressiona para fazer a sucção, a ventosa de silicone também, nossa muito boa, rapaz não é silicone não, essa ventosa ela tem uma cola parece, não é cola, é um material que cria a aderência ó, sem nem a toalha ventosa, ela já gruda, muito bom, isso já garante uma garante uma aderência muito boa, mas vamos lá, como que isso daqui funciona? vou colocar esse plástico aqui para não ficar agarrando sujeira, meu Deus, então como que isso daqui funciona? você vai precisar de um tapetinho de ferro, que ele manda dois tapetinhos, está aqui, então basicamente você vai colocar o tapetinho no seu celular, ele manda aqui também um plástico, se eu não me engano ele tem que colocar o plástico antes, é, está aqui ó, você coloca o plástico antes, que é como se fosse uma proteção, uma película protetora e depois você coloca a manta, então vamos lá, tira aqui essa película, o objetivo dela é para você não ter dificuldade na hora de, se você precisar remover para colocar em um outro telefone então aqui a gente adiciona ela, a película o mais enquadrado possível acabou até tirando o adesivo ali do original do celular e depois colocamos o tapete, a plaquinha metálica que vai proporcionar aí a adesão aos ímãs que tem no suporte, então está aí vamos ver como é que isso funciona isso aqui vai estar lá no carro, no painel então você vem aqui pum e ele ó fica muito bem é, pode passar em qualquer buraco opa mas deu para ver aí que ele segurou bastante aqui tem que apertar mais para poder ficar mais resistente isso aí dificilmente ele vai cair nessa posição aqui, que é o que ele vai ficar não tem como cair não talvez ele, aqui ele caiu porque eu estou colocando ele no sentido da gravidade então aí não tem jeito, o ímã não segura tanto mas na posição que ele vai ficar no painel assim a força seria nesse sentido então ó, nem puxando com a mão ó, muita força para poder deslocar ele aqui para tirar e colocar é até simples beleza vamos colocar no carro lá e ver como é que fica há uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar que ele até recomenda aqui deixa eu ver se é aqui aqui ó aqui ó, nessa parte de trás ele até recomenda aqui que se o celular tiver tiver carregamento sem fio a placa de metal deve ser colocada na parte inferior senão ele acaba afetando o carregamento sem fio que normalmente acontece aqui no meio da bateria esse celular aqui não tem carregamento sem fio mas o celular que eu estou usando para gravar tem então nesse celular que eu estou usando para gravar que é o S21 Ultra eu vou colocar essa plaquinha deslocada aqui para baixo e aí não vai não, acredito que não vai interferir no carregamento sem fio e... e vai... vai ficar bem bacana beleza então estou aqui, vou colocar o suporte no carro esse aqui é o que eu utilizava mas esse daqui já não me atende mais esses bracinhos dele aqui são muito moles e o celular acaba caindo eu posso usar isso aqui para uma outra situação depois de repente fazer uma adaptação para GoPro usando essa parte de cá porque aqui parece o mesmo encaixe mas para... é... segurar celular isso aqui já não funciona mais agora o que eu achei mais interessante nesse suporte aqui que eu já entendi o... a razão pela... é... dessa... desse tipo de cola que tem aqui embaixo não é bem uma cola na verdade é tipo um silicone mais mole é que você pode usar ele em superfícies porosas também por exemplo eu acredito que aqui ó seja uma posição boa olha como ele já gruda sem nem colocar a ventosa então coloca e aplica a ventosa acabou não vai para lugar nenhum mais e aí aqui é só colocar o celular agora no suporte opa só colocar o celular no suporte ó tira cola com bastante facilidade e... usa ele aí agora eu tenho que achar uma posição que me atenda aqui nesse carro porque esse carro a multimídia dele sai aqui ó é... vai ficar na frente ali então ali já não vai funcionar a gente abre ali descola vamos botar um pouquinho para cá será que aqui vai funcionar? inclinado assim? acho que não acho que não aqui não vai ficar legal aqui não vai ficar legal vou botar cá talvez também não vai ficar legal não rasco onde eu coloco isso? e... teria que colocar aqui então é... aqui já dá E aí desenrosca aqui atrás e ajusta ele na posição mais adequada, se quiser, não precisa girar, só tirar o celular e colocar de novo, dá para colocar ele em pé ou de lado, vai ficar ali mesmo, está travado, não vai para lugar nenhum, inclusive como ele é magnético, você pode colocar ele em diversas, nossa gruda bastante mesmo, muito interessante isso, isso aí, bacana, e aqui fica bom também para o carregador, que o carregador sai por aqui e para cá, legal, então é isso aí galera, espero que vocês que tenham ajudado aí quem está procurando um suporte para celular, espero que mostrando um pouquinho desse, ajude a fazer a escolha aí de vocês, valeu!